Nós convidamos a Maria Zana Andréa, ela é analista ambiental do Prozap e vai responder questionamentos sobre a qualidade da água do rio, sobre os processos de licenciamento ambiental e também outras curiosidades bem legais que a comunidade quer saber. Zana, bem-vinda. Obrigado, Erika, obrigada ao Portal 5 pelo convite. Estamos aqui à disposição. Então, a gente vai começar entendendo bem o papel da analista ambiental dentro do projeto do Prozap. Ok. O analista ambiental é um profissional que está envolvido nesse projeto desde a sua concepção, porque é um projeto, como o Thiago falou anteriormente, de grande envergadura e que necessita de licença ambiental para ele ser executado. Então, para que haja a licença ambiental, é necessário que hajam os estudos ambientais e que ocorra todo o processo de licenciamento. Então, desde a concepção desse projeto, no momento de pedido de licença prévia, licença de instalação, já havia essa figura do analista ambiental. É importante ressaltar que o analista ambiental é um cargo que comporta vários profissionais, é um cargo multidisciplinar. Existem analistas ambientais agrônomos, florestais, biólogos, geólogos, tecnólogos em gestão ambiental, tecnólogos em controle ambiental. Então, assim, são vários profissionais analisando, acompanhando e estudando os aspectos ambientais, né, da obra. Esse tema, esse tema ambiental, né, esse setor ambiental, que chama muito a atenção, né, porque a obra está mudando o cenário bruscamente, né, tipo, a gente vê aí um certo impacto no visual, principalmente, né, as máquinas andando, aí derrubam a árvore, aí vê o animalzinho correr, então, assusta a comunidade, né. Sim, Érica, mas é importante a gente ressaltar que esse impacto visual, na verdade, né, ele é necessário para que ocorra a implantação da obra, né. Nós estamos saindo, né, anteriormente, a população não conseguia visualizar, né, a situação de degradação dessa área. Então, nós estamos saindo de uma situação de degradação, né, realizando intervenções civis, né, de obra civil, para que a gente melhore a qualidade ambiental dessas áreas, para que a gente melhore a condição, por exemplo, a redução dos alagamentos, para que a gente melhore a mobilidade urbana, né, a qualidade de vida das pessoas que estão no entorno dessa área, né, do Igarapé e do Coco. Então, assim, já havia um percentual de degradação bem considerável, né, o Igarapé estava assoreado, a mata ciliar comprometida, né, muito lixo, muito, muito efluente, né, de esgoto sanitário. Então, assim, estamos saindo desse quadro, através dessas intervenções, que a supressão é necessária, né, para que a gente faça esse tipo de intervenção, como o Tiago falou, o alargamento do canal, né, a construção das vias, enfim. Então, a supressão é necessária e a gente reconstitua a qualidade ambiental dessas áreas. É claro que a qualidade ambiental que nós vamos obter ao final do projeto, ela não é a qualidade de uma mata ciliar primária, né, que nós encontraríamos, por exemplo, numa floresta. Mas é a reconstituição ambiental, da qualidade ambiental, para que nós, que moramos aqui no entorno, nós que somos cidadãos dessa cidade, possamos usufruir desses ambientes, né, possamos fazer uma caminhada, possamos levar nossos filhos, possamos nos deslocar, né, de forma segura, através da via, né, as pessoas que moravam e foram reassentadas, né, saíram dessa situação de risco. Então, assim, são intervenções, né, que aparentemente parecem chocantes, vamos colocar assim, mas é para melhoria da qualidade ambiental da área. Muito bem. Você falou sobre supressão vegetal, né, logo a gente, fala, ah, vai derrubar várias árvores, vai ter muita madeira, o pessoal tem muitas dúvidas a respeito disso, o que que acontece com essa madeira, qual é o futuro dessa madeira aí que vocês estão retirando dessas matas no entorno do rio? É importante destacar que a supressão, ela vai ser somente a necessária para a implantação das obras, né. Durante os estudos, né, isso foi minuciosamente levantado, observado, né, para que a supressão fosse somente realmente o que é necessário para implantar as obras, né. Então, com a autorização de supressão vegetal, a gente gera, né, depois da realização da supressão, a gente gera o material lenhoso, né, e esse material lenhoso, ele passa a ser um patrimônio do município. Então, o município pode dispor desse material, né, de forma que lhe for mais interessante. Ele pode, por exemplo, ser reaproveitado na própria obra, né, ele poderia, por exemplo, ser doado. É importante destacar também que esse material lenhoso, ele é um material de baixa qualidade, não é uma madeira, né, de qualidade comercial, tá, é uma madeira branca, não tem, não tem muita qualidade comercial. Então, ele pode ser doado, ele pode ser reutilizado na própria obra, né, mas isso vai depender, claro, das orientações que nós vamos receber do órgão ambiental licenciador, que é a SEMOS do Estado. Nós estamos aguardando, encaminhamos ofício, informando que as supressões já iniciaram, né, já enviamos, inclusive, alguns quantitativos, né, de material lenhoso que a gente já tem, e pedimos a orientação para que nos seja enviado a forma como nós vamos proceder para dar uma destinação final adequada a esse material, né. Vale salientar também que, em razão dessa supressão, né, o projeto Prozap, ele estabeleceu, através do banco, né, estabeleceu uma forma de compensação, que foi a criação das unidades de conservação ambiental. Então, os impactos ambientais que não puderam ser mitigados, ou seja, eu tenho impactos nesse projeto que eu posso mitigar, reduzir. Aí eu posso tomar uma medida em que o impacto seria no nível elevado, mas com aquela atitude minha eu diminuo esse impacto. E existem impactos, como o da supressão, que em alguns casos eu não vou poder mitigar, eu realmente tenho que suprimir, né, então eu vou compensar. E essa compensação veio através da criação das unidades de conservação municipal. Nós estamos autorizados a suprimir 36, quase 37 hectares, né, pela licença ambiental, autorização de supressão, e as unidades criadas, elas somam mais de 80 hectares, ou seja, mais que o dobro do que a gente vai suprimir. Mas já tem, assim, já tem... Além disso... Já tem essas áreas aqui, localizadas, criadas? Sim, sim, as unidades já foram criadas. É, sim. Quais são? É, é no Morro dos Ventos, lá onde fica a prefeitura, é o Parque Natural Municipal do Morro dos Ventos, e a área onde vai ser construída a lagoa, né, que é uma APA, a APA do Igarapelha do Coco. Então, a criação dessas unidades, ela vem justamente para compor com a lagoa e proteger depois essa estrutura que vai ser construída, né. Vai ficar um parque linear ligado à APA, que vai estar ligado ao Parque Natural, o Morro dos Ventos. Então, essa compensação existe e já foi direcionada pelo município. Sim. Além disso, existem outros programas, né, dentro do... Das formas de compensação e mitigação dos impactos. Isso também inclui a educação ambiental das pessoas que moram aí em torno do rio? Sim, sim. Nós temos, dentro do projeto, né, dessa primeira etapa do PROSAP, nós temos o PGAS, que é o nosso Programa de Gestão Ambiental e Social. O PGAS, ele é composto por vários programas, né, dentre eles a gente pode destacar, por exemplo, especificamente da área ambiental, nós podemos destacar o Programa de Arborização e Revegetação, né. Esse programa, por exemplo, ele vai ser implementado em alguns trechos ao longo do canal, onde a gente achar que dá para reconstituir um bosque, né, a arborização de uma pequena praça, enfim. Então, a gente vai usar esse Programa de Arborização e Revegetação, né. Existe o Programa de Educação Ambiental e Sanitária, que esse programa é voltado diretamente, né, para a comunidade que vai estar no entorno da obra, porque não adianta você fazer uma obra desta magnitude e não orientar a comunidade a lidar com isso, né. Eu preciso entender que, a partir desse momento, eu não vou mais jogar meu lixo dentro do Igarapé, né. E se eu ver alguém jogando, eu vou até o meu parceiro, que é o Poder Público, dizer, olha, estão jogando indevidamente, né. Então, eu preciso proteger essa qualidade ambiental em que eu vou ter acesso, né. Então, além disso, também a gente trabalha a questão da educação ambiental hoje, já até com os funcionários da própria empresa executora, né. Eles são orientados principalmente com relação à questão dos animais, né, a como lidar, né, no momento de supressão, se eles encontrariam algum animal silvestre, então já há uma conscientização da educação ambiental nesse sentido internamente dos funcionários da própria construtora. Tem também o programa de monitoramento da qualidade da água, né, como o Tiago falou anteriormente. Vai intervir, né, o programa, ele vai fazer a parte estrutural e as obras civis e depois vai intervir a questão do esgotamento sanitário. E nós vamos iniciar desde já esse monitoramento da qualidade da água para a gente ter isso ao longo do tempo, né, esse controle. Então, há vários programas voltados para a questão do controle da conscientização e da educação ambiental. Isso é bem legal saber, né, que realmente não adianta nada, né, fazer uma obra e o ser humano ir lá e continuar, né, com os mesmos hábitos de ser. Exato. Na verdade, a gente tem que desenvolver na população o sentimento de pertencimento, né, de que aquela obra pertence a ele, aquela obra é para ele, é para ele usufruir daquilo, é para ele aproveitar aquilo, né. A gente vive numa cidade que a gente trabalha muito e existem poucos espaços, né, de lazer, de relaxamento, de contemplação, né. Então, por exemplo, a obra da Lagoa, ela vai ser uma obra que vai ficar muito bonita, né, para você visitar, você relaxar, você fazer um piquenique, a própria unidade de conservação, o parque do Morro dos Ventos, você fazer uma trilha, né, uma turma de alunos fazer uma pesquisa, um grupo de uma faculdade, né, fazer uma visitação. Então, assim, sob vários aspectos, né, a melhoria da qualidade ambiental vem através do projeto Prozap. Que legal. E quando é que vai acontecer essa recuperação ambiental? Em qual etapa, por exemplo? Ou acontece tudo junto? Durante todo o projeto, né, hoje a gente atua mais no controle ambiental, né, de que forma? Controlando e tentando mitigar os impactos gerados pela obra, né. Hoje a gente tem um sistema de gestão ambiental e social onde a gente controla esses aspectos, por exemplo, nível de poeira, ruídos, o próprio controle da qualidade da água. Então, hoje a gente está mais nesse aspecto. Já fazemos algumas ações de educação ambiental, né, já preparando a comunidade, né, já começando a preparar nesse sentido. E, ao longo da execução, até o final, né, nós vamos conseguir implantar os demais programas de revegetação. Porque, na verdade, essa parte vem mais no final, né, o paisagismo, a revegetação, né, o enriquecimento florestal das áreas, por exemplo, da área da APA, do parque natural. Então, são todas ações que, ao longo desse período que o Thiago falou aí, de 20 meses, me corrija, 20 meses, nós vamos estar implementando. Muito bom. Logo quando você suprime a vegetação de algum local, né, nós vamos aí perder os animaizinhos que residem lá naquele local, vão perder o seu habitat, vão perder a sua casa. E a população também, né, quer entender o que que acontece pra sanar esse problema. E os animais? Como é que é feito esse afugentamento de fauna, né, esse resgate dos animais que ficam ali, que vão aparecer, porque já não tem mais lugarzinho deles morar? É, só pra contextualizar, como eu te falei, essa obra, ela causa impacto, né, por isso, necessitamos de licença ambiental. No processo de licença ambiental, foram feitos os inventários de fauna e de flora. Pra quê? Pra que nós conhecêssemos, né, o que é que a gente tinha de vegetação e o que é que a gente poderia encontrar em termos de animais silvestres nessa área, né. Então, a partir daí, conhecendo, tendo essas informações, é traçado o plano de supressão vegetal e o plano de afugentamento, resgate, né, e captura de fauna. Pra quê? Pra que a gente reduza ao máximo esses impactos, principalmente com relação à fauna silvestre, né. Então, hoje, há uma empresa contratada exclusivamente pra isso, pra acompanhar, né, as supressões. Então, com engenheiros florestais, com biólogos, veterinários, né, antes de iniciar uma supressão, eles vão até a área, fazem um reconhecimento da área. Essa área, ela é delimitada, né, então... Então, vem os veterinários, biólogos, né, pra fazer o afugentamento ou a captura, dependendo da situação da espécie. Essa mesma empresa também fez o treinamento dos funcionários da construtora que tá executando a obra. Pra quê? Se avistou algum animal, paralisa a máquina, avisa pro veterinário, pro biólogo, pra proceder à captura, né. Pra gente evitar o máximo possível a perda de animais, né. Claro que acontecem alguns incidentes, né, pode acontecer. Pra isso, também, há um contrato com a clínica veterinária, né. Se houver algum incidente, esses animais, eles são encaminhados pra clínica veterinária para que possam se recuperar antes da soltura, né. Esses animais são capturados, os que são capturados, alguns são afugentados, outros capturados, né. Os que são capturados, eles são medidos, né, identificados, sua espécie, e posteriormente soltos num ambiente similar ao ambiente que eles habitavam. Então, essa questão dos animaizinhos, pelo menos, tá resolvida, né. Eles não perdem, eles não vão perder o habitat deles, né. Eles vão só ser substituídos. Vão, é, eles vão se mudar. Isso, vão se mudar. Vão sair de um lugarzinho pra ir pra outro, mas tudo dentro da segurança, do monitoramento. Sim, a gente procura fazer isso com o maior cuidado possível pra causar o mínimo de estresse, né. E o mínimo de perda dessa vida silvestre. Que seja, a captura são com os instrumentos adequados, né, que a empresa possui. Tudo feito dentro das normas que o órgão ambiental impõe, né. E a soltura nos ambientes similares ao que eles conviviam. Então, é isso, né. Muito obrigada, Zana, pelos esclarecimentos. Você, né, tirou aí muitas dúvidas, com certeza, da população. Algumas preocupações que nós tínhamos, né. E eu agradeço bastante a sua visita aqui ao Porta Marte Sim. Ok, Hérica. Obrigada a vocês pelo convite, né. E, como o Tiago falou, nós do Prozap estamos sempre à disposição, né, pra esclarecer, pra conversar com a comunidade as dúvidas. E é isso. Muito obrigada. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Tchau, 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 tchau.